Para concluir o programa Revista Literária, a segunda parte do encontro de Ivan Junqueira e Ferreira Golar. É porque no seu livro Rabo de Foguete, a história de exilado que você conta é uma das histórias mais cruas e desoladas que eu já li na minha vida. Quer dizer, isso confirma uma suposição que eu sempre tive, o exílio é o inferno. Para mim era... Eu chegava, alugava o apartamento, eu não comprava as coisas, eu mal comprava uma cama, improvisava uma poltrona, uma coisa qualquer. Eu não queria dizer a mim mesmo que eu estou morando. É porque eu queria ir embora. Eu queria que ficasse tudo provisório. A ideia de que eu fosse, bom, agora vou me instalar, vou viver aqui, eu jamais aceitei. Então, isso tornou, evidentemente, as coisas mais difíceis. Porque você não aceita, você está sempre insatisfeito e frustrado e revoltado. Outras sociedades, outras culturas, outras línguas. É. No momento em que você não está propriamente fazendo um passeio de férias, deve ser uma dureza. Pois, eu sou uma pessoa também, eu tenho uma certa dificuldade de viver. Eu até aparento uma coisa diferente, mas eu tenho uma certa dificuldade. Então, por exemplo, morar numa cidade, quer dizer, veja bem, eu estou morando no Rio de Janeiro, então eu estou ali no Vermelhinho, na rua Araújo-Porto Alegre, tudo me lembra coisas. Na Cinelândia, o Amarelinho, os antigos colegas. Eu vou para a rua Tenente Poçólo, eu vou para lá, tudo me lembra, tudo está misturado com a minha vida. É Ipanema, é o Barvinte, é o Zé Pilim, é o Jangadeiro, é a Praia de Ipanema. Agora, você chega numa cidade onde pedra é pedra e poste é poste. Nada te fala nada, aquele poste é um poste. Não é o poste onde se encontrou o Vianinha, não é o poste. Você não está passeando, você está ali, obrigado. Não, e sobre tudo isso, o mundo é hostil, porque ele não te reflete nada, ele é só matéria, o poste é poste, a pedra é, não é a história tua. Não é a história tua. Ele te repele, o mundo afetivo, vivido, te acolhe. Porque você de tanto viver, como diz um poema do Drummond, você humaniza a pedra, humaniza as coisas. Porque você projeta sobre ela a tua vida, a tua emoção, a tua coisa. Agora, você chega num lugar que não é nada, não tem nada a ver contigo, é um mundo hostil. Você é um exilado, mas no sentido heideggeriano, jogado no mundo. Estar aí. É o estar aí sem mais nada. Claro. E aí não é brincadeira. Como é que você vê a poesia brasileira dessas duas últimas décadas, incluindo essa nossa que está terminando aí? Uma poesia de fim de milênio, não é? É, veja bem, eu acho que tem muita coisa interessante, tem muita coisa criativa. Apesar de ser fim de milênio, não é uma poesia que se caracterize, como em outras épocas, por uma novidade, por ser uma poesia que esteja abrindo novos caminhos. Não é. Porque já se abriram tantos ao longo do século. É claro. E eu acho que, na verdade, o que interessa, hoje a minha visão, realmente, o que interessa é o bom poema. E a mim pouco me importa se ele é ultramoderno. É curioso, eu chego a essa conclusão. Moderno, pós-moderno, sub-moderno, não importa. Veja bem, nenhum poema é bom se ele não tiver algo de novo dentro dele. E nenhum poeta vai escrever um poema se ele não tiver alguma coisa para dizer. Se ele tem alguma coisa para dizer, porque ele descobriu algo que ele ainda não disse. Então esse novo está presente no que ele está fazendo. Se ele tem alguma coisa para dizer, porque ele descobriu algo que ele está fazendo. Se ele tem alguma coisa para dizer, porque ele descobriu algo que ele tem.